A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma alambança, copia agora que eu quero ver! Copia, copia, copia aí da gente, copia, copia, mas estamos sempre a frente, copia, copia, copia aí da gente, copia, copia, mas estamos sempre a frente! Toma, toma, toma! A casa caiu, e o bicho tá pegando, a concorrência falou, que é mais fácil copiando, primeira opção inveja, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando, chegando dois mil e três, levanta a mão! Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita, mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta, se achar o maior alvo, diz que coloca em prática, vamos ver se isso tudo na frente da automática! O mundo é do desespero, diz que o rei da malandragem, acho isso uma tolice, falta de criatividade, figurinha repetida, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando, chegando dois mil e dois! Tchau, 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 tchau! Copia, 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 copia aí da gente, copia, 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 mas estamos sempre a frente! Copia, 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 copia aí da gente, copia, 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 mas estamos sempre a frente! A casa caiu e o bicho tá pegando, a concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção inveja, olha a foto faz a pose, é o mundo se acabando Chegando 2020, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra que, se é só cola a vinheta Se achar o maior ao, diz que coloca em prática Vamos ver se isso tudo na frente da automática O mundo desce de pé, diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice, falta de criatividade Figurinha repetida, olha a foto faz a pose, é o mundo se acabando Chegando 2012, então vai! Vai, 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 vai Então vai! Vai, 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 levanta a mão A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança Copia agora que eu quero ver Vai, vai, levanta a mão Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto faz a pose É o mundo se acabando É o mundo se acabando, chegando 2012 Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta Se achar o maior ao, diz que coloca em prática Vamos ver se isso tudo na frente da automática Fica o mundo dentro de pé Existe o rei da malandragem Acho isso uma tolice, falta de criatividade Figurinha arrependida, olha a foto faz a pose É o mundo se acabando, chegando 2012 Vai, vai, levanta a mão Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente A casa caiu, e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto faz a pose É o mundo se acabando, chegando 2012 Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta Se achar o maior ao, diz que coloca em prática Vamos ver se isso tudo na frente da automática O mundo é tudo de pé, diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice, falta de criatividade Figurinha arrependida, olha a foto faz a pose É o mundo se acabando, chegando 2012 Então vai, 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 vai Então vai, 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 vai Vai, 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 levanta a mão A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança Copia agora que eu quero ver Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Toma, toma, toma Toma A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e três Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta Se achar o maior alvo, diz que coloca em prática Vamos ver se é isso tudo na frente da automática Um dedo de pé, diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice, falta de criatividade Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e dois Vai, 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 vai Copia, copia, copia aí da gente Copia, 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 mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e três Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra que, se é só cola a vinheta Se achar o maior ao, diz que coloca em prática Vamos ver se isso tudo na frente da automática Um dedo de pé, diz que o rei da malandragem